Como andar uma das principais câmaras municipais de São Paulo é um desafio para quem gosta. É justamente a pauta da entrevista de hoje que vamos fazer com o presidente desta casa, o professor Jesus, vereador, professor Jesus. Presidente, ficar à frente de uma Câmara Municipal é um desafio para quem gosta de desafio. Qual é a avaliação que o senhor faz da sua gestão? Geraldo, quero também exigir aí um... Olá a todos que estão nos assistindo neste momento. Realmente não é fácil. Uma Câmara como o Guarulhos, ser presidente desta casa, realmente são desafios que no dia a dia você jamais pudesse imaginar que você pudesse passar ou até mesmo que você iria superar. Mas eu quero dizer a vocês que eu gosto de desafios, acho isso muito importante. Eu sempre tive sonhos, já disse no seu programa, de ser vereador. Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos e estava distante até por vir de onde eu vim, de ser uma família muito humilde, mas eu acredito que Deus tem os seus caminhos, tem os seus propósitos. Dizer a você que realmente, assim, quem trabalha, talvez tenha realmente falado, pô, Jesus fez um bom trabalho. Talvez para quem não trabalha, pô, Jesus não fez um bom trabalho. Porque eu sou uma pessoa assídua, eu sempre estou presente, eu quero saber o que está acontecendo. Eu sei que não é fácil administrar uma Câmara Municipal como essa. Mas, assim, eu quero acreditar que na medida do possível, ou seja, eu fiz o meu melhor. Eu sei que teve muitas coisas, eu gostaria de ter feito muito mais, mas a Câmara também, ela é política, ela é administrativa, e muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo o que nós queremos. Mas na medida do possível, com certeza, eu fiz o meu melhor. Hoje, discutimos plano de governo do prefeito que assume dia 1º de janeiro de 2017. Mas antes de falar do próximo governo, o senhor administrou uma casa com mais de 400 funcionários. Muitas empresas no Brasil não têm esse número. Que nota você daria para o gestor, vereador, professor Jesus, presidente da casa? Então, hoje, Geraldo, eu diria para você o seguinte, eu daria, lógico, nota 10. Até porque, na atual conjuntura, você pode observar que nós passamos um momento muito difícil, crise em nosso país. Sim. Mas o professor Jesus conseguiu reduzir, aqui neste BN como presidente, 13 milhões para os cofres públicos. Então, assim, tirando contratos, tirando algumas coisas que, na realidade, eram desnecessárias. Cortando funcionários. Então, eu sei que, muitas vezes, isso não agradou a todos. Mas, na medida do possível, nós fazemos, fizemos, para que pudéssemos, aí, realmente, ter essa percepção, pudéssemos ter, aí, realmente, como eu posso dizer a você, uma administração clara, objetiva, direta, que as pessoas pudessem ver em nós, aí, esse trabalho. Eu sei, Geraldo, que muitas vezes as pessoas não percebem isso, até porque é falta de informação. Sim. Eu disse para você agora, talvez, as pessoas não saibam que o Jesus economizou 13 milhões para os cofres públicos. Há, já visto o presidente da Câmara, você vê, essa semana mesmo, semana passada, semana retrasada, o prefeito mandou para casa vários projetos para que nós pudéssemos votar. Sim. Gente, isso é prerrogativa do Executivo. O prefeito, ele manda projetos para casa para nós votarmos. Sim. E, veja só, nós vamos passar para uma comissão, onde a comissão vai analisar se esse projeto realmente vai à frente ou não vai à frente. E eu sei, Geraldo, que eu fui alvo de muitas calúnias, muitas difamações do projeto de securitização. Mas, na realidade, o prefeito mandou, mas nós não aprovamos. Olha só, na pauta nem parecer tinha. Então, as pessoas falam assim, olha, o Jesus na calada da noite vai votar isso. Gente, é uma mentira, é um engodo. Eu só faço, na realidade, aquilo que, na realidade, nós pensamos que a população merece. Sim. Nós estamos aqui para governar para a população. Nós queremos abençoar a vida da população. Então, as pessoas, muitas vezes, criam algumas fantasias e saem por aí proliferando, disseminando, difamando. Olha o presidente da Câmara, mandou o projeto, vai votar. Isso é tudo mentira. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo, primeiro, se informe, meu querido, minha querida. Leia, investigue, perscrute. Isso é muito importante para nós. Sermos pessoas sábias, pessoas inteligentes. Agora, é muito ruim quando somos pessoas levianas, que saímos por aí, muitas vezes, denigrindo a imagem do outro. Sim, que é fácil. Que é fácil, entendeu, Geraldo? E, na realidade, isso não foi aprovado, não será. Hoje já acabamos as sessões. Então, vê só, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Então, é muito complicado. Então, estar em uma posição como presidente da Câmara Municipal de Barulhos, realmente é uma tarefa árdua, é uma tarefa de responsabilidade. Mas eu quero dizer a você que esse presidente, ele tem aqui o apoio e, realmente, eu sei que meus 5.828 votos, quero também agradecer a você, que confiou no vereador professor Jesus. Eu estou aqui para representar a você. Nós votamos sim, Geraldo, que nem anistia, para beneficiar a população. Isso é muito importante, entendeu? Então, anistia do IPTU. Nós votamos agora, semana, veja só, verba para nós mandarmos para o hospital JJM, que é a única maternidade que nós temos aqui em Barulhos. Sim. Hoje, votamos também para mandarmos verba para o hospital Estela Mares. Isso é muito importante para a população. Só que isso, ninguém vê. Tão ditado que notícia boa não é notícia, né? Mas estamos aqui, realmente, e então, assim, só para fechar, com certeza a minha nota é dessa. Agora, eu tenho algo que é curioso e você, em casa, pode querer fazer essa pergunta e eu vou pegar a carona com você para fazer essa pergunta ao presidente da casa. Quando você está na sua sala despachando com vários itens aqui na sua pauta, é uma coisa. Quando você sobe no plenário, que você encontra 34 vereadores com os seus interesses normais, esse embate, muitas vezes, foge da lógica, ultrapassa o limite? Sim, com certeza. Geraldo, assim, é que eu disse para você, aqui é uma casa política e, como você bem disse, isso é verdade, cada vereador aqui tem os seus interesses. Até porque tem os seus redutos, muitas vezes, algum quer beneficiar. Normal. É normal, até porque a minha região sempre quer beneficiar, procura emendas para levar, porque é normal. Nós conhecemos, talvez, pessoas, são amigos, vizinhos, e isso é muito importante. Então, hoje, assim, você estar aqui presidente, lógico, você está aqui no gabinete, muitas vezes despachando, é uma tarefa árdua também, porque você tem que ler, você tem que saber o que você está assinando. É muito complicado, são muitos projetos, são muitos contratos, e você tem que ter um compromisso muito sério com a população. Isso, na realidade, também, Geraldo, até queria deixar aqui claro, que acaba tomando um pouco de tempo, senhor. E as pessoas, muitas vezes, não entendem. Alguém diz, ah, o professor Jesus sumiu. Mas o Jesus continua sendo o mesmo. Eu tenho o maior prazer de ir na casa de um amigo, da população, tomar um café. Café eu não tomo, mas uma água, um suco, um refrigerante, com o maior prazer. Porque, Geraldo, eu sempre digo uma coisa, eu sei de onde eu vim. E o grande legado é nós não esquecermos da nossa essência, Geraldo. E muitas pessoas, muitas vezes, esquecem. Gente, isso aqui é passageiro, é efêmero. Hoje eu estou aqui, mas amanhã, veja só meu mandato agora, como presidente da Câmara, acaba 31 de dezembro. Já não estou mais presidente. Estarei vereador, mas não presidente. Então, gente, tudo isso é passageiro. Louvo a Deus, porque consegui me releger com 5.828 votos. Mas se eu não tivesse releito, continuaria normalmente como professor Jesus, dando as minhas aulas, como sempre dei. Continuo no aula, sou professor da FIG, dando aula em alguns colégios. Isso é normal. Então, isso é muito importante. Mas dizer a você que realmente é diferente você estar aqui. Lógico, aqui você tem os problemas, que são particulares, administrativo. Quando você desce para o plenário. Aí já é um problema político. Aí para você tentar conciliar todos os vereadores, ouvir a todos, tentar ajudar a todos. Eu sei que não é tão fácil assim. Mas eu quero dizer que a todos os vereadores, que eu tenho um carinho especial por eles, que Deus abençoe. A toda a família. E para mim foi um grande legado, foi um grande prazer, foi uma grande experiência. E ser aqui nesses dois anos de mandato como presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Espero ter contribuído para a nossa população. Agora, se for dada uma nova chance para o senhor voltar a ser presidente dessa casa, o senhor seria? Então, Geraldo, dizer que dessa água eu não beberei, acho que é muito forte. Sim. Entendeu? Até gostaria, sim, se fosse me dado uma nova chance. Por que não? Talvez sim. Só que hoje, assim, você... É que eu disse para você. Hoje, qualquer coisa que acontece na casa, o que sai estampado muitas vezes nos jornais... É o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara. Entendeu? Haja vista, nós temos aí alguns problemas que tivemos aí no passado. Sim. Você sabe muito bem, você acompanhou. E aí as pessoas, muitas vezes, pegam o presidente da Câmara como se fosse o Jesus para crucificá-lo. É muito complicado. Mas, assim, é o que eu disse para você no início. Eu gosto de desafios. Eu sou uma pessoa que eu estudei, batalhei, procuro ser competente no que eu faço. Sei que, muitas vezes, eu não agradei a todos. Até porque nem Jesus do céu agradou. Imagina um reis mortal como Jesus da Terra. Mas nós estamos aqui. Então, assim, mas gostaria, assim, como é um prazer, eu acho que se me fosse me dado uma nova oportunidade para voltar à presidência, eu voltaria. Agora, é evidente que você está deixando o segundo posto político mais importante da cidade. Primeiro é o prefeito. Na ausência do prefeito, você o substitui. Eu pergunto para você, a carreira política do vereador, professor Jesus, você tem sonhos? Você pretende fazer o quê daqui para frente? É muito cedo? Você vai deixar assumir o próximo prefeito? É para desenhar um futuro político? Vai conversar com a sua equipe? O que você pensa em fazer? Então, Geraldo, veja só. Eu, o professor Jesus, o meu grupo político é um grupo muito eclético e eu agradeço muito porque, assim, nós não temos verdades absolutas. Sim. Aqui nós sentamos e nós discutimos. Entendeu? Então, cada um tem as suas ideias. Muitas vezes, lógico, o professor Jesus dá o veredito final. Mas a gente discute, vê o que é melhor para ambas as partes. Eu sou um vereador que eu penso muito no próximo. Até porque, se eu estou aqui, eu devo às pessoas que acreditaram no vereador, professor Jesus. Então, eu tenho procurado fazer o melhor, contra você, para a cidade, no meu mandato, para que possamos aí ter realmente um mandato bem claro, objetivo, direto, que as pessoas consigam acompanhar. O vereador, o professor Jesus, Geraldo, assim, a gente tem sonhos. Eu digo para você, eu tinha sonho em ser vereador. Hoje estou presidente da Câmara. Então, para mim, o limite é o céu, com certeza. Talvez Jesus seja deputado, talvez Jesus, não sei, daqui a uns anos, quem sabe, talvez seja prefeito. Nós nunca sabemos no dia da manhã. Sim. Entendeu? Então, assim, eu só sei de uma coisa, que eu sou uma pessoa que eu não quero, na realidade, usar escadas para tripudiar em cima de pessoas. Eu quero alcançar com os meus méritos. Eu quero alcançar com o meu trabalho. Entendeu? Isso é muito importante. salientar isso, porque nós sabemos que tem pessoas que, muitas vezes, para galgar algum lugar, ele quer tripudiar. Muitas vezes ele quer subir em cima dos outros. Eu acho isso muito... Desnecessário. Desnecessário. E nós não precisamos disso. Então, assim, que seja a vontade de Deus, que seja a vontade do Pai. Se um dia ele achar graça em mim e achar que, olha, Jesus, você será deputado, seja estadual, seja federal, seja prefeito. Meu, quem sabe? Então, estamos à disposição. Nesse momento, hoje, é muito precoce para mim. Você fala, Jesus, para daqui a dois anos. Eu, assim, eu ainda quero ter esse mandato como vereador, ainda procuro. Aí, depois, para o terceiro, quem sabe, sim, aí, vira deputado, ainda não sei se é estadual ou federal, entendeu? Mais à frente. Mas, nesse mandato, ainda, por enquanto, esses quatro anos, eu quero levar como vereador. Quem sabe? Mais à frente, nós não podemos dizer que a política era dinâmica. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Vamos ver o andar da carruagem, não é, Geraldo? Com certeza. Nós estamos à disposição. Para concluir, o que o senhor espera do próximo prefeito da cidade de Guarulhos, que toma posse dia 1º de janeiro? Udi, eu quero dizer o seguinte, Geraldo, que, com certeza, nós desejamos toda sorte de bênção. Eu espero que ele faça um bom governo, porque a cidade de Guarulhos merece. Sim. Sabemos que nós estamos passando momentos muito difíceis na saúde, nos hospitais, a educação, segurança, iluminação. Então, eu acredito, até porque a população terá uma grande expectativa dele. Então, eu quero acreditar que o Guti, um grande parceiro, amigo, foi vereador dessa casa também, nós nos conhecemos aqui e eu tenho certeza que Deus o encaminhará para que ele possa fazer um bom governo para a cidade de Guarulhos, porque a cidade merece, Geraldo. A população de Guarulhos merece. A população de Guarulhos já sofreu muito. Então, sabemos que passamos momentos difíceis, nós estamos passando um momento, uma crise no país e nós sempre vemos uma luz no final do túnel. E eu acredito que a população viu essa luz. Então, eu quero desejar ao Guti aí boa sorte, que Deus possa abençoar o seu mandato nesses quatro anos e que você venha fazer um ótimo mandato para a cidade de Guarulhos, porque é o que nós desejamos no nosso coração, em toda a população, nós como vereadores também, nesta casa. Então, eu desejo realmente que ele faça um excelente mandato e que o nome de Deus possa ser glorificado em nossas vidas. Presidente, muito obrigado. Obrigado a você, Geraldo. Que Deus abençoe. Aproveito também para desejar um feliz Natal a você, a sua família, um bom ano a todos nós e que Deus venha nos abençoar e que a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia possa pairar sobre as nossas vidas. E eu quero deixar rapidamente um versículo, posso deixar, Geraldo? Lógico, por favor. Dizendo a todos vocês como evangelho que sou, eu sempre gosto de dizer o seguinte, talvez esteja difícil para você, mas não desista. Tem um versículo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode, acredite no seu potencial, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, presidente. Prazer em ver. Obrigado, Geraldo. Você e a sua família. Portanto, esse bate-papo formal com o presidente, que deixa o seu mandato agora, dia 31 de dezembro, como presidente desta casa. A você, nosso muito obrigado pela sua audiência. TV Destaque, 13 anos fazendo jornalismo com responsabilidade.